E aí seus sensenses, suave, passando aqui pra falar com vocês que eu fiz um canal lá na Twitch, e pedi vocês pra se inscrever lá, mas vocês puderem me ajudar nessa, e também agradecer a vocês, tudo que vocês estão fazendo por mim, e vídeos, seguindo, tudo, tudo, vocês são foda, tamo junto. E aí seus sensores, suave, passando aqui pra vocês, até a próxima. Oh, minhas alas vão voltar na segunda, vem, vem, vem. Ah, o cara me chamou? Deixa eu ver. Ô, Renan, esse B4 aí que tá até lá, não é de vocês? Seio aí. É, tô, vou mandar remove aí, peraí. Tá bom, tá, manda, manda remove aí, manda pra ver se eu não tô com o trem. O mesmo fez a boa. Recon fez a boa, calma aí, deixa eu analisar aqui, mano. Foi pulgatório, foi bermuda, mano. Mano, eu sei que o jogo do Donut fechou. Acho que duas, três partidas na hora que também foi rushar. Fala pra você, mano. Teve uma que tava no pulgatório, tá ligado, né? Eu tinha matado um cara já, aí eu fui rushar, o jogo dele fechou, Viu outro squad e matou ele e Tox. Mano, sempre fechando, mano. Sempre fechando. Ele logo em seguida tentou até tapear, né, mas... Totalmente impossível, ele falou bem natural. Play Alive? Pra que Play Alive, cara? É o Moreno, rapaziada, porra. Já o Toxplay disse que está afastado e só tem news em dezembro. O que é bem estranho também. E a Bianca já avisava, né, que o campo do Laude Charim vai começar. Já já com dois misteriosos. Por fim, por sua vez, assista a Live da Revolução, né? Pouco mais cedo ele também tweetou isso aqui. Jota anunciou logo ou em seguida apagou. Então, pensa sobre os jogadores da B4, né? Até que a gente tá chegando aí, né, nos caminhos. Dois deles vai pra God e um vai pra Luz. Eu acredito que é isso. Eu não sei quem é quem ainda, porque ele tá causando a confusão. Isso aqui possivelmente foi um bait do fim. Caralho! 50 jogador Laude Grande vai ter, mano. Tem que saber agora quem é quem e quem vai pra um campeão. Vai vendo, troco. Mas calma que não é só esse misterioso. São dois. E quem é o segundo? 50? Olha! Caralho! Luz Grande tá com os 50 misteriosos, viu? Tu viu lá que eu falei ontem no grupo? Luz Grande tá com os 50 jogadores, menino! É aquele lá que eu falei. Ele foi liberado. É certo. Pra perceber. Agora chega a parte em que eu não trabalho mais, né? Quem trabalha é o administrativo da Luz, o financeiro, essas coisas. E... Aqui diz, vamos ver... Luz vai ter 50 jogadores, fi. Como é que diz? O que que vai dar, né? Vamos ver se vai estar passando bem lá, essas coisas. Ou se... Eu quero pra NF já. É o moreno, Topinha. É isso mesmo. Olha só. A Dolas postou aqui em seus stories. E você consegue perceber lá em cima, né? O print da tela. De quem? Duel xxxxx, que está ao vivo, conforme vocês conseguem ver aí. E olha só esse usuário aqui no... Um torcedor da Luz, né? O Nunes. Ele disse... Moreno mas que confirmado na Luz Grande. Olha só a legenda. Só ele usa esses nomes arabianos. Entre os stories da Dolas. O jeito que a Luz vaza misterioso, Topinha, é diferente, viu? É isso. Moreno e algum do jogador da B4. Eu não sei quem. Comenta aí se você sabe. Por sua vez a Line também não foi tão mal, né? Na Queda 4. Inclusive o Yuri também participou. Qual será o destino do Bach? Olha só o que ele postou em seus stories. É um trago, ó. Depois não apareceu mais aquilo. Ele vai estar como? Tem uma mão de foto. Fala, Fati. Fala. Esse é brabo. Pode sair pra dele entrar. Vou sair lá, mano. Vai vendo, Tropa. Então o Bach marcou na foto foi a Branca Galdino, que trabalha pra o Fluxo. Olha isso. Mas calma que ainda tem mais. Ele disse, diazinha foda. Muito fotinha pra vocês. E aí ele também marcou, né? A pessoa que tirou a foto. Foi esse cara aqui, o Paulo. E o Paulo tirou foto aqui em seus stories. Que local é esse? O cara aí você conhece? O Paulo também segue boa parte dos influenciadores do time do Fluxo em geral. Olha. Olha, Tropa. O Serão já lançou a Braba, né? Reunião do Fluxo. Dessa mesma noite. Hoje, mano. Hoje eu tenho que pegar. Aí, a live não vai acontecer. No YouTube, mas na rua vai ter mais tarde quando chegar. Olha, Tropa. Beleza? Espera aí, hein? E já no dia anterior, na quarta-feira. O Serão Abuso, sua live, falou sobre essa reunião. Tá bom? Dando assim start. A live emuladora do Fluxo. Olha aí o que ele disse e vê se não faz sentido o que eu tô te falando. Tava resolvendo que você... ...projetos que eu tava em reunião. Vai ter um projeto novo do Fluxo. Anúncio. Tem dois pra chegar agora. Tô esperando chegar. Um que você... Mais ainda. É o nosso projeto. É uma realidade que a gente... Vai dar certo e tal, mas vai dar certo porque... Bom, a gente... O que a gente faz é... É com amor, com coração. Vai dar bom. Olha, Tropinha. Só esperar. Não. Vou ter um justificativo. Param. Tá a luz hoje aqui de trás, hein? Olha, Tropinha. Ainda assim eu fico com o pé atrás. Porque o Bach não deveria estar mostrando tudo isso, né? Ele fez questão de mostrar, marcar os usuários. Enfim. Olha o bait, Tropa. Vai vendo aí. E agora fique com o chaveamento da... Do x1 do... Olha o bait, menino. Treino começou. Bora ficar no treino. Mezhou. Cuidado. Luz. Número. Por favor. É... Que é isso. Tempo. Tempo. Umero. O... Tempo. Tempo.